Como digo, a sustentabilidade da dívida pública tem a ver com a nossa capacidade enquanto país de convencer quem nos financia de que somos capazes de a pagar. Isso passa por uma política orçamental responsável e por uma capacidade de crescimento. Portanto, no essencial, depende das políticas. Nada-se que a questão da sustentabilidade da dívida pública tem muito mais a ver com a confiança dos mercados do que propriamente com qualquer valor absoluto. O governo tem tentado jogar nos dois tabuleiros e não dizer nem sim, nem não, nem antes, pelo contrário, mas essa pergunta terá de dirigir ao governo o que é que tenciona fazer face à pressão dos parceiros para a reestruturação de dívida pública, assumir se tenciona fazê-lo ou não. Amém. 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 Obrigado.